É hoje que começa o torneio Interclubes mais importante do mundo, o EFA Champions League chegando. Fala Caio Ribeiro. Fala Tiagão. Olha, a gente é sempre muito bem tratado na cabine de transmissão do FIFA, mas Champions League é outro nível. Alta gastronomia em forma de sanduíche. Hoje tem Celtic e Wolfsburg. Caio Ribeiro suspeita que não haja um favorito hoje, um confronto bem equilibrado, né? Muito, Tiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. E essa é a escalação do time anfitrião. Esquema escolhido para hoje. 4-5-1 ofensivo. O time vai para o abafo. Deve mesmo pressionar bastante a saída de bola com a linha de meio um pouco mais avançada. Eu gosto muito dessa formação, Tiago. Todo dia eu sou obrigado a responder a mesma pergunta. Quando eu digo, ah, o Caio Ribeiro comeu todos os sanduíches que deram para a gente, não sei o quê. Querem saber do que era o seu sanduíche. Qual sanduíche você come, Caio Ribeiro? Você vai insistir nessa história. Vai, qual sanduíche você come? Misto quente, sem prão, miudão. Não tem graça nenhuma isso aí. Escolhe uma coisa mais sofisticada. Faizão. Sanduíche de faizão com mussarela do rosto. Ou valorinho. É o misto quente com tomate. Essa é a escalação do Wolfsburg. 4-3-3 com pontas abertas. É o esquema escolhido pelo professor. Caio Ribeiro, sua análise. Tem que jogar com três na frente mesmo, Tiagão. Abrir o jogo, ir para cima. Começa o primeiro jogo da fase de grupos. A UEFA Champions League está valendo. Expectativa de um ótimo campeonato, Tiagão. Vamos conhecer um pouquinho mais das equipes desde o primeiro jogo. Pintou o passe e entregou de graça para a defesa. Olivier Ntchan. McGregor. Renato Steffen. Passe completamente errado. Olivier Ntchan. Brown. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Mali. Tentou uma bola enfiada, mandou direto para o goleiro. Fase de grupos da UEFA Champions League. Vamos falar de grandes estreias, Caio. Primeiro jogo do Messi aqui na competição. Como é que foi? Foi em 2005, Tiagão. Ele estreou novinho, com 18 anos. Marcando o terceiro gol numa vitória fácil de 5 a 0 do Barcelona contra o Panath Naikos. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Renato Steffen. William. Arnold. Mali. Boa troca de passas. Vai colocando o adversário na roda. Mali. Olivier Ntchan. Mali. Gnossi. Brown. Lustique. James Forrest. Olivier Ntchan. McGregor. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Mali. Renato Steffen. Olivier Ntchan. Tom Rogic. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Vai pintar ataque perigoso. Renato Steffen. Daí dá pra cruzar, hein? Mali. Mali. Arnaud. Gerhard. Agora o goleirão sobrou na bola. Mali. Kieran Tierney. Kieran Tierney. Olivier Ntchan. Olivier Ntchan. Nessa dividida. Nessa dividida a bola sobrou. Tá um monstro passando a bola hoje. Não erra. William. Buscou o passe por cima por ali. McGregor. Kieran Tierney. Tom Rogic. Olivier Ntchan. McGregor. Brown. James Forrest. Brown. Olivier Ntchan. Tom Rogic. Tem espaço pro cruzamento. Olha, hoje ele não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. Renato Steffen. Opa, teu time é o outro, viu? Dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. Dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. Kieran Tierney. Olivier Ntchan. O time toca a bola. Não se precipita. Um passe atrás do outro. O time roda a bola sem pressa. O juizão encerrou o primeiro tempo sem gols. 0 a 0. Óbvio que um primeiro tempo desses ia terminar 0 a 0. Coitada da bola. É um 0 a 0 justo, né, cara? Exato. Tem toda a razão. Os dois times maltrataram a bola até agora. Um pouquinho mais de qualidade no segundo tempo é o mínimo que a gente pode pedir. Vamos para os últimos 45 minutos. É a estreia da UEFA Champions League. Já deu para todo mundo controlar aquela ansiedade de início de jogo, né, Thiagão? Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. William. Ixi, passe horrível. Entregou a bola de graça. Tom Rogic. Brown. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. Foi para o gol. Pega na parede. E o bandeira está confirmando. Tiro de meta. Tom Rogic. Tom Rogic. Olivier Inchan. Arnold. Mali. Perdeu a bola nessa dividida. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Ótima leitura de jogo da defesa. E o time visitante vai mexer já já, assim que a bola parar. Olivier Inchan. Brooks. Mali. Renato Steffen. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Vai bater o lateral ali na ponta. Tem sangue novo no time. Camacho. Arnold. Se jogar na área é perigo. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Tom Rogic. Olivier Inchan. Brown. Griffiths. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Antes pôr o cruzamento, mas está pressionado ainda. Deu um chutão nela o goleirão. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Deixou a marcação falando sozinha. Bola dominada na ponta. Camacho. Arnold. E ele jogou a bola para o Mato. Alteração em andamento. Renato Steffen. Recebeu e já passou de volta. Gnosche. Arnold. Mali. E vem aí uma chance para jogar a bola na área. Estanteio. Lá vem a bola para dentro. Que chance de pular na frente. O cabeceio te endereço. Boa defesa do goleiro. Arnold. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Próxima bola fora. Teremos substituição no time visitante. Passe bem interceptado pela defesa. Arnold. O Wolfsburg tem espaço de sobra para jogar na lateral. Chega na dividida. Boiata. Faltam oito minutos. O jogo está acabando. Camacho. Mali. Arnold. Bola passada para o lado. Chegou a ajuda por ali. Já pode soltar a bola. Mali. Ele cortou para dentro. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Arnold. Brooks. Gnoschi. Perderam a posse de bola. Griffiths. Que boa oportunidade para vencer o jogo nos momentos finais. Mandou o cruzamento para o meio. Renato Steffen. Entramos no último minuto. Vai acabar o jogo. E ninguém levou a melhor nesta estreia na fase de grupos. É sempre melhor começar uma competição europeia com vitória. Mas está muito cedo ainda para gerar qualquer luz amarela. Copa. Copa. Copa.